. 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 um passo, sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno e asa ritmada, um dia sei que estarei muito, mais nada. Morena, me diz, Morena, pra onde é que você foi, com esses olhos de preguiça e essa voz que me tonteia, oh Morena, deixa disso, eu não sou feito de areia, oh Morena, o meu sangue quer correr em suas veias, oh Morena, eu já lhe disse, eu não sou feito de areia. Areia, 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 que o mar sacode, a gente pisa, areia, areia. Areia, 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 que o mar sacode, a gente pisa, areia, areia. Morena, me diz, morena, por que não me olha o mar? Será que você não lembra dos momentos da casinha Que vivia em seus braços e você ainda era minha? Hoje eu vivo pensativo e essa ausência me aperreia Oh, morena, volte agora, eu não sou feito de areia Areia, 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 que o mar sacode a gente pisa Areia, areia Areia, 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 que o mar sacode a gente pisa Areia, areia Morena, me diz, morena, por que não me olha o mar? Será que você não lembra dos momentos da casinha Que vivia em seus braços e você ainda era minha? Hoje eu vivo pensativo e essa ausência me aperreia Oh, morena, volte agora, eu não sou feito de areia Areia, 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 que o mar sacode a gente pisa Areia, 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 areia Areia, 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 que o mar sacode a gente pisa Alea, 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 que Deus passa tudo a gente que usa. Alea, alea.